Música You know is it totally wise yo na who The lady be strong man yo See as then they look yo All eyes for me like a tulupaki yo Aki tembala siyaga Disha di mili atulupadio Anode for yo chichati yo Kari yo matade go tik tokio My chance to de zongo Anode lupaki yo Ocha 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 Nego si comando Where we lando Nego si comando We all lando Ocha 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 O Ocha Ocha Eu vou te contar uma história sobre o que ganha em Tos. Eu vou te contar uma história sobre o que ganha em Tos. Eu vou te contar uma história sobre o que ganha em Tos. Eu vou te contar uma história sobre o que ganha em Tos. Eu vou te contar uma história sobre o que ganha em Tos. Eu vou te contar uma história sobre o que ganha em Tos. Eu vou te contar uma história sobre o que ganha em Tos. Eu vou te contar uma história sobre o que ganha em Tos. Eu vou te contar uma história sobre o que ganha em Tos. Eu vou te contar uma história sobre o que ganha. Eu vou te contar uma história sobre o que ganha em Tos. Eu vou te contar uma história sobre o que ganha em Tos. Eu vou te contar uma história sobre o que ganha em Tos. Eu vou te contar uma história sobre o que ganha em Tos. Eu vou te contar uma história sobre o que ganha em Tos. Eu vou te contar uma história sobre o que ganha em Tos. Eu vou te contar uma história sobre o que ganha em Tos. Eu vou te contar uma história sobre o que ganha em Tos. Eu vou te contar uma história sobre o que ganha em Tos. Eu vou te contar uma história sobre o que ganha em Tos. Eu vou te contar uma história sobre o que ganha em Tos. Eu vou te contar uma história sobre o que ganha em Tos. E eu não sei quanto mais aguante Ela me pone mal, muito mal, muito mal Ela me pone mal, muito mal, muito mal Susurra me al oído, eu só te lo digo Assim é que te queria ver, ao amanecer Em tema se involucra e não existem sentimentos Só se vê em bellos momentos Donde tu cabelo suelto adornaba o suelo Dentro de tu mirada encontré mi vuelo Tu sabes que eu te quero, pero por o momento Guardemos silencio, hagamos isto lento Hagamos isto lento Ela dizia que me queria ver Que não ia perder Se me arriesgaba e le apostaba a ela E le apostaba a ela Decia que queria que a noite era perfecta As estrelas se veían violentas En el infinito, eu te enseño o mito Del rompecintura que te pone a bailar Sin duda alguna E te echamos con sabor y flow desde la cuna Mira, no te miento, mira ese movimento Te confieso un secreto Ella a mi me pone mal Muy mal, muy mal Cuando al oído empieza a susurrarme Su pasión empieza a atacarme Y yo no se cuanto mas aguante Ella a mi me pone mal Muy mal, muy mal Ella a mi me pone mal Muy mal, muy mal Señoras y señores Y ahora con ustedes La sonora de Roberto de La Barrera Eta que ese de un señor Que ese piloto Piloto Y es como la guapelita Y es como la guapelita Y es como la guapelita Ta, 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 ta Bueno y ahora . . . . . . . . Eu vou te dar um salsam para que entre em Cabas de Alra Chego na banda, eu vou te dar um salsam para que entre em Cabas de Alra Este comigo aqui, Marco Tapau Este comigo aqui, Marco Tapau Este comigo aqui, Marco Tapau Este comigo aqui, me, me Fica! Eeeesso! Target, 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 Target Uh! Uno! Dos! Tres! Un, dos, tres! Ah! Uh! Uh! Señoras y señores, y ahora con ustedes La sonora de Roberto de la Barrera One, two, three, four Esta gente de un señor que es el piloto Totom ilôk, ilôk, ilôk Ilôk, ilôk, ilôk Ees como con la agua bendita Ees como con la agua bendita Ees como la agua bendita Tapiųan Ena Banwaskle, Eemu Ena Banwaskle, Eemu Ena Banwaskle, Eemu Ena Banwaskle, Eemu Ena banqueta, EPU Tchau, tchau. 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 Tchau.